E aí galera Ramonessa, temos aqui uma questão ENEM 2011, segunda aplicação, vamos lá, sou o professor Wellington Júnior de Física, EXP Resolve. A força de atrito é uma força que depende do contato entre corpos, pode ser definida como uma força de oposição à tendência de deslocamento dos corpos e é gerada devido a irregularidades entre duas superfícies em contato. Na figura, as setas representam forças que atuam no corpo e o ponto ampliado representa as irregularidades que existem entre duas superfícies. Na figura, os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito são respectivamente. Se eu for analisar cada uma dessas forças, nós temos a força peso aplicada ao centro da Terra, nós temos aqui a força normal, que também pode ser chamada de reação normal de apoio, beleza? Nesse caso é a reação da superfície sobre o corpo que está com ele apoiado. Aqui nós temos uma força F, que pode gerar a movimentação desse corpo, pode porque aqui vejam que em sentido contrário à força que gera esse deslocamento, nós temos aqui a força de atrito. Então, aqui a gente está pedindo os vetores que representam as forças que provocam o deslocamento e o atrito. A força que provoca o deslocamento é a força F, então tenho essa força aqui, só pode ser letra A ou letra C, então, de acordo com isso. E o atrito, em sentido, só para lembrar, o atrito é aplicado em sentido contrário à força que gera o deslocamento. Então, baseado nisso, a resposta é a letra A, ok? Quando eu tenho uma força aplicada perpendicular à superfície, ela não gera deslocamento. Então, nesse caso, nem o peso nem a normal geram deslocamento. Então, se vocês forem ver, onde tem peso normal aqui, eu já poderia automaticamente cortar e só ficaria com a letra A com isso, beleza? Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.